Oi gente, tudo bem? Vídeo de usados da semana e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal aqui no botão inscrever-se, deixa seu like que ajuda bastante no crescimento do canal. Vou mostrar pra vocês tudo que eu usei durante a semana passada até o dia de ontem. Estou gravando esse vídeo na terça-feira, mas só vou postar amanhã, quarta-feira, no YouTube. Então, eu vou falar tudo que eu usei de segunda-feira retrasada até ontem, que foi segunda-feira, tá bom? Então, vamos lá. De hidratante, eu usei esses aqui, ó. Esse aqui, né, que eu tirei pra secar, que é do Avon, ele é pra pele extra seca, ameixa e avelã. Uma delícia, eu gosto de usar esse hidratante em casa, gosto de usar à noite, ele é bem... tem uma hidratação boa e o perfume dele é bem forte, sabe? Então, assim, quando eu passo ele, não precisa nem de usar perfume. Usei também esse aqui do Boticário, o limão e patchouli, uma delícia. Usei também... eu gosto de usar esse hidratante com perfumes cítricos, porque ele é de limão, então eu acho que combina, sabe? Então, esse aqui eu usei também. Usei esse aqui também, é o flor de ameixa... não, ameixa e flor de baunilha, né, da linha Todo Dia, uma delícia esse hidratante aqui. Usei também esse aqui, ó, o Nuvem, do Boticário, tá? Uma delícia esse hidratante. E de desodorante, eu usei esse aqui, o Lily, e usei também esse daqui, ó. Esse aqui é da Natura, de algodão, o Rolon, né? E eu gostei bastante desse desodorante aqui, tá? Então, eu tô alternando. Dependendo do perfume que eu vou usar, eu uso esse daqui, porque esse daqui, ele tem um cheirinho mais suave, né? Esse aqui, ele já tem um perfume, ele já tem um cheiro mais forte, então não dá pra usar esse desodorante junto com alguns perfumes. Então, quando eu estou em casa, eu uso esse daqui. E quando eu vou sair, que eu vou passar um perfume mais forte, eu passo esse daqui, tá? Bom, então, os hidratantes foram esses, e agora eu vou mostrar os perfumes, tá? Na segunda-feira passada, eu usei esse Body Splash aqui, ó, da Cia da Natureza, né? Esse aqui é o Amor, tá? Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Tá escrito Amor, tá bom? E eu coloquei nesse frasco aqui, ó, com borrifador. Aproveitei essa ânfra do Boticário, que eu sequei, né? O perfume Free. Aí, eu peguei um borrifador da Natura, coloquei aqui, ó. Achei que ficou linda a embalagem, né? Aqui eu coloco a etiquetinha pra identificar o Body Splash, né? E eu amei, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. Gente, isso aqui tem um cheirinho suave, gostoso, doce. Nossa, eu amei esse Body Splash. Então, eu usei na segunda-feira, durante o dia aqui, pra ficar em casa, tá? Eu vou deixar isso aqui em pé, porque se deitar, ele fica vazando aqui na tampa, ó. Então, eu usei esse daqui. E aí, na segunda-feira, pra dormir, eu usei esse aqui, ó. Isso aqui é o Águas de Lavanda. É da linha Tense, aqui, ó. Dessa marca aqui, tá vendo? São 240ml. É o cheirinho da lavanda. Quem conhece aquele aqua vibe de lavanda, é bem parecido, tá? Tem o mesmo cheiro. Então, eu usei esse aqui pra dormir na segunda-feira. Na terça-feira, eu usei esse aqui, ó. Petit Libelli. Usei durante o dia. De manhã, eu tive que sair pra fazer umas compras. Passei ele, borrifei na minha blusa, borrifei... Na roupa, né? No pescoço também. Gente, uma delícia. Adorei esse cheirinho aqui, tá? Eu gostei demais. Foi a primeira vez que eu usei esse perfume. Ele chegou também há pouco tempo aqui. Eu gostei bastante dele. Na terça-feira, também, eu usei... Ah, e eu combinei com ele, esse hidratante aqui, ó. Tá? Então, esse hidratante aqui, ele é bem docinho, gostoso, né? Então, eu gostei de usar... Eu usei junto com esse perfume aqui, tá? Eu achei que combinou bastante. É... Deixa eu ver aqui. Ah, na terça-feira, à noite, eu usei isso aqui, ó. À noite, não. À tarde. Eu tomei um banho, fui fazer caminhada e passei esse Body Splash aqui, ó. Esse aqui é o Radiante Espontânea. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui. Deixa eu focar. Aqui é o Radiante Espontânea. Ele é de magnólia, tá? Magnólia, aqui, ó. Magnólia coral. Usei, então, na terça-feira à tarde pra fazer atividade física e usei à noite também pra dormir. Tá? Gostei bastante desse cheirinho aqui, ó. É... Na quarta-feira de manhã, gente, eu usei esse aqui, ó. Esse aqui é da linha Cristal. É o Cristal Sandalo Fresh, tá? É... Eu comprei, né, alguns dessa linha. Eu tô testando. E em breve eu vou fazer resenha dessa linha aqui, ó, pra vocês. Então, não vou falar muito agora. Só vou falar que eu gostei bastante. É um cheirinho cítrico, suave, ideal pra usar no dia-a-dia, sabe? Muito gostoso. E usei também esse aqui, ó. O Sweet Honest, né? Esse aqui também tava testando ele. Fixação, projeção, tá? Então, usei essa semana aqui, ó. Sweet Honest, tá? Usei também na terça-feira. E depois eu vou fazer resenha pra vocês dessa linha, tá? Esses aqui chegaram também semana passada aqui. Pra mim. É... Gente, o que eu posso falar desse aqui pra vocês, Sweet Honest, é que ele é muito gostoso. É um cheirinho, assim, é um perfume com cheiro de perfume, sabe? Ele tem um cheiro bem gostoso, suave também. E eu gostei bastante dele, tá? E aí, na... Deixa eu ver aqui, ó. Na quarta-feira à noite, eu usei esse aqui, ó. Esse Body Splash aqui, também da Companhia da Natureza, aqui, ó. Esse aqui é o Diva. Tá? Esse aqui é o Diva, né? Vou deixar em pé aqui, porque senão, ó, se deitar, ele fica molhando, ó. Tá vendo? Tava deitado, ó. Fica vazando aqui nessa tampa. E eu... Nossa, muito gostoso, gente. Esse cheiro é delicioso. Eu coloquei nesse frasco aqui, ó, com borrifador, né? Aproveitei essa embalagem que tava vazia, tá? Coloquei a etiqueta aqui, ó. Tá vendo? Até molhado, ó. E esse aqui é o Diva, gente. Que delícia. Um cheirinho doce, sabe? Um cheiro de perfume. Muito gostoso. Esses Body Splash aqui dessa marca são muito bons. Eles são ali parecidos com o da Muriel, né? Com a Apa Vibe. Só que eu acho eles mais fortes. Eles fixam mais. E eles têm um cheiro, assim, de perfume mesmo, sabe? Esse amor e esse Diva é maravilhoso. Se vocês acharem pra comprar, pode comprar. Aí, custa super barato, tá? Na faixa de doze, treze reais que eu comprei. Esses Body Splash aqui, ó. Então, na quarta-feira pra dormir, eu usei esse aqui, ó. Esse aqui é o Taboo, tá? Esse aqui é o Taboo Flores. E eu também não tinha usado ainda, né? Até mostrei pra vocês aí em um vídeo que eu fiz de perfumes que eu não usei em 2021. E esse aqui aparece no vídeo. Então, eu tirei pra usar e usei pra dormir. Gente, uma delícia esse cheirinho aqui, ó. Gostei demais. E ele é similar ao Gabriela Sabatini. Se você gosta do Gabriela Sabatini, você vai gostar desse perfume aqui, ó, tá? Esse perfume custa baratinho, perfume de farmácia, né? E eu gostei bastante. Dormi com ele, então, na quarta-feira. E gostei bastante desse cheirinho, tá? Aí, na quinta-feira de manhã, eu usei esse aqui, ó. Esse aqui é o Toque de Amor. Tá vendo? Toque de Amor, ó. Esse também chegou semana passada, né? Esses três aqui, ó, da linha Cristal. E aí, eu tava testando essa semana, né? E pra ver se semana que vem eu faço uma resenha pra vocês dessa linha, tá? Aí, eu falo mais. Esse aqui tem um Toque Vintage bem atalcadinho, gostoso, bem forte. Eu gostei bastante também desse cheirinho aqui, ó, tá? Bom, aí, na... Na quinta-feira, gente, eu viajei. Eu viajei, na parte da tarde, eu usei esse aqui, ó. O Gil Antonelli Intenso, da Jequiti. Comprei algumas miniaturas da Jequiti, né? Chegaram pra mim semana passada. E aí, eu usei na quinta-feira, eu fui pra Morrinhos. Eu fui buscar minha mãe, porque no sábado a gente viajou pra Campo Grande, que foi o casamento da minha filha, né? Então, na quinta-feira à tarde, eu fui pra Morrinhos e eu usei esse perfume aqui, ó. Gente, que delícia esse perfume. Um cheirinho de cereja. Eu amei esse perfume aqui, tá? Delicioso. Isso aqui é a miniatura de 25ml. E aí, gente, na sexta-feira, né, eu vim de manhã pra Goiânia, peguei minha mãe lá em Morrinhos, dormi lá. E aí, na sexta-feira de manhã, a gente veio pra Goiânia e chegando aqui, eu tomei um banho e usei esse perfume aqui, ó. O Attitude Fashion. Eu até tirei esse perfume pra secar, né? Porque esse perfume aqui já tem bastante tempo. Uma delícia esse perfume. Usei, então, aí, na sexta-feira, durante o dia. E eu gostei demais. Eu gosto muito desse cheirinho aqui, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. E aí, gente, no sábado, no sábado de manhã, eu viajei, né, pra Campo Grande, fui com a minha mãe. E eu usei esse perfume aqui, ó. Esse aqui é o Elxis da Corês, né? Já falei pra vocês aqui que sempre que eu vou viajar, eu gosto de passar esse perfume, tá? Então, eu passei esse perfume aqui e eu viajei com ele. Gente, uma delícia esse perfume aqui, ó. Um perfume que não me abandona, um perfume cheiroso, sabe? Muito marcante, delicioso, docinho também. E eu usei no sábado, né, pra viajar, eu usei esse perfume aqui, ó, tá? Só que eu não levei esse frasco porque ele é grande, né? Então, eu passei ele no sábado, né, pra viajar, deixei aqui em Goiânia. E levei esse aqui, que é o versão menor, ó. De 30ml, vou falar agorinha pra vocês, tá? Então, no sábado eu usei esse perfume aqui pra viajar, né? Aí, chegando lá, a gente foi pro hotel e aí no sábado, à noite, eu fui buscar meu esposo no aeroporto. Porque ele foi, pegou o avião, foi direto pra lá, né, encontrar comigo. E aí, no sábado à noite, eu usei o Luna Intenso. Vou deixar a foto passando aí, gente, porque eu dei esse perfume pra minha filha de presente, tá? Esse perfume é novo, novinho, chegou há pouco tempo aqui pra mim. E aí, ela queria um perfume, né, porque domingo foi o casamento dela. E eu falei pra ela que eu ia levar alguns perfumes pra ela, pra ela escolher, né? E eu levei o Luna Intenso, levei outros que eu tinha aqui e ela escolheu o Luna Intenso. E aí, eu acabei dando pra ela de presente, né? Aí, eu falei, não, pode ficar com ele que depois eu compro outro pra mim. Mas, no sábado à noite, eu usei o Luna Intenso. E aí, no domingo, domingo de manhã, eu tomei um banho, né? A gente tava no hotel e eu usei esse perfume aqui, o Ecos Moça. Eu levei ele porque ele é um frasco pequeno de 75ml. É um cheiro, assim, suave, né? Bem gostoso. Então, eu fui com esse perfume aqui, levei pra usar lá, né? Então, no domingo de manhã, eu passei esse perfume. A gente foi tomar café e depois a gente foi... Eu saí com o meu esposo lá na cidade, né? Pra passear mesmo, né? A gente foi lá no apartamento da minha filha e eu tava usando esse perfume aqui, ó. Aí, no domingo à tarde, foi o casamento. O casamento foi durante o dia, tá? E eu usei esse perfume aqui no casamento, ó. Esse aqui, ó, Una Blush. Gente, que delícia esse perfume. Já falei dele pra vocês. Eu só uso esse perfume em ocasião especial. É um perfume forte, é um perfume que é marcante também. É um perfume, assim, de festa, né? De ocasiões que pede um perfume mais forte. Então, como era o casamento da minha filha, né? Eu escolhi esse perfume aqui porque eu gosto bastante desse cheiro, tá? Vou ver se eu deixo alguma foto aqui passando pra vocês, né? Da minha filha vestida de noiva. Gente, foi lindo o casamento. Foi a coisa mais linda do mundo. Foi muito emocionante. Então, eu usei esse perfume aqui no domingo, tá? E aí... Bom, deixa eu ver aqui. Então, no domingo eu usei esse perfume. Aí, na segunda-feira, usei esse aqui, ó. Na segunda-feira, a gente veio embora pra Goiânia, né? Nós saímos do hotel. Tomei um banho de manhã. E pra viajar, eu usei esse perfume aqui. Esse frasco de 30ml, tá? Usei esse perfume aqui pra voltar pra Goiânia, então, na segunda-feira, tá? Usei esse perfume aqui, delicioso. E aí, chegando em Goiânia, né? Eu tomei um banho pra dormir. Chegamos já de noite, né? Viajamos o dia todo. E aí, pra dormir, eu usei esse perfume aqui, ó. O Ecos Castanha. Uma delícia esse perfume. Cremoso, docinho, gostoso. Usei esse perfume aqui, então, na segunda-feira pra dormir, tá? Gente, então, foram esses meus usados da semana. O esmalte que eu tô usando é esse aqui, ó. Esse aqui é o Nude Rosa, da Color Trend, tá? Eu amo esse esmalte. Passei pra combinar com o meu vestido, né? Eu vou ver se eu deixo uma foto aí também, pra vocês verem. Meu vestido, ele é nesse tom aqui, ó. Rosé. Então, eu usei esse esmalte, porque eu queria usar ele no casamento. E eu achei ele lindo, sabe? Então, eu gosto bastante desse esmalte aqui, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal, tá bom? Me conta aí o que você usou durante a semana. Gente, um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau!